Olha, em Portugal, lá na Europa, em Portugal, quando a namorada não tem sono, está com o namorado, não tem sono, ela fala mesmo para o namorado, hein? Amor, não consigo apanhar sono, não consigo dormir. Canta uma música para eu poder apanhar sono. O namorado canta. Amorada, apaixonada por você, apaixonada por você, ela começa a apanhar sono, agora Moçambique. Esse país é forte, esse. Amor, não estou conseguindo apanhar sono, canta qualquer coisa para mim, há de ver o namorado de você. Desapareça vai, você não vale nada. Você como a vir de sono assim, pá?